Eu não sei onde eu deixei Ou se alguém veio roubar Aquele sonho que sonhei Já não sei onde andará Prefis nem dormir Esquecer de sonhar Eu quero, quero muito Quero agora Sem demora o meu desejo Ninguém vai roubar Eu não sou escravo de sonho Eu não caio nessa armadilha O meu caminho é o que faço Sou eu que traço essa trilha Minha esperança eu invento E sigo o movimento Não tenho parada Pra mim não tenho amento É bom ficar ligada Ninguém vai me dizer Como devo me virar Eu quero, quero muito Quero agora Sem demora o meu desejo Ninguém vai roubar Tô no meio da rua Tô querendo viver Tô querendo essa lua Tô querendo você Tô no meio da rua Tô querendo viver Tô querendo essa lua Tô querendo você Eu não sei onde eu deixei Ou se alguém veio roubar Aquele sonho que sonhei Já não sei onde eu nada Ninguém vai me dizer Ninguém vai me dizer Como devo me virar Tô no meio da rua Tô querendo viver Tô querendo essa lua Tô querendo você Tô no meio da rua Tô querendo viver Tô querendo essa lua Tô querendo você Ninguém vai me dizer Como devo me virar Como devo me virar Obrigado.